Rádio Fraternidade Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet. A medicina costuma estudar muito as doenças. A psicologia estuda os transtornos, os conflitos psicológicos. Na religião, nos ocupamos muito em apontar os nossos erros, os nossos defeitos. Eu não quero invalidar essas abordagens, mas eu creio que muitas vezes a gente acaba se esquecendo da nossa essência. Acho que a medicina precisava estudar mais a saúde. A psicologia precisava estudar mais a felicidade. E as religiões precisam se ocupar mais aquilo que nos eleva, que nos espiritualiza, aquilo que nos faz bem. E aí com esse olhar muito forte, nós acabamos tendo uma interpretação equivocada de nós mesmos e acabamos nos esquecendo de quem de fato somos. E a gente se rotula como um doente, como um problemático, como um ser cheio de defeitos. E eu creio que essa impressão acaba travando um pouquinho o nosso processo de cura. Seja a cura física, seja a cura emocional, a cura espiritual. Nós precisamos nos lembrar daquilo que nós somos. Estamos esquecendo isto. Lembrar que nós fomos criados por Deus. Que somos criados à imagem e semelhança do Pai. Portanto, Deus não nos concebeu doentes, pecadores, traumatizados, com conflitos. Isto foram acidentes de percurso? Isto foram experiências difíceis? Que exatamente por a gente se esquecer da nossa natureza divina? Da nossa natureza amorosa? A gente foi se blindando com camadas de medo, de agressividade? E, aparentemente, nos tornamos pessoas agressivas, pessoas medrosas, pessoas inseguras, pessoas enfermas. Porque, em um dado momento, nós perdemos essa conexão com a nossa essência. É claro que a gente precisa dos médicos, dos psicólogos. Precisamos dos ensinamentos, das religiões. Mas que essa abordagem procure nos fazer resgatar, lembrar que, originalmente, nós não somos doentes. Nós estamos. Em algum momento, a gente perdeu o equilíbrio. Mas é bom lembrar como reconquistar o equilíbrio. Em algum momento, a gente se encheu do medo, de rejeição. A gente se sentiu inseguro, porque tivemos alguma experiência em que o amor não ficou muito claro para nós. E a gente se rejeitou. A gente deixou de se amar. Deixou de amar o próximo. E a gente colocou uma capa de egoísmo nisso tudo. Então, não adianta só ficar combatendo doença. Combatendo os nossos defeitos. Combatendo os nossos conflitos. Eu creio que a melhor estratégia sempre será a gente recordar o que a gente é. Como a gente foi criado. A nossa essência. Deus não fez ninguém pela metade. A nossa natureza é a natureza divina. Então, quando você se vê doente, pense, sem prejuízo do tratamento médico que você esteja fazendo, pense que esse é um estado anormal. E que esse momento é, talvez, para que você se recorde de que em algum momento você esqueceu. Se você se sente com autoestima negativa, tem conflitos, tem traumas, faça o seu tratamento psicológico. Mas não esqueça de lembrar que a fonte desse amor vem de Deus. E que Deus nos ama incondicionalmente. Pode ter faltado algum amor no mundo, mas nunca nos faltou o amor de Deus. E se faltou esse amor, não é porque a gente não é uma pessoa digna de ser amada. É porque aquela pessoa que não foi capaz de nos amar como a gente gostaria, ela também não se sentia amada. Não tem nada particular com a gente. Você, eu, todos nós, somos seres amorosos. E se ao longo da nossa vida a gente cometer algum erro, nós não somos o nosso erro. Se a gente fez alguma bobagem, A gente não é aquele ato praticado muitas vezes num instante em que a gente não tinha uma total compreensão do que a gente estava fazendo. Então, vamos resgatar, vamos fazer essa conexão. Conexão com o amor. Eu não vejo outra saída para a gente se curar. A não ser sentir o amor de Deus Nesse exato momento O amor de Deus pulsa por nós, pulsa por você É o amor que te restaura, que te completa Que te torna inteiro, íntegro Que te limpa, que te levanta E que te estimula A se olhar Da mesma forma que Deus te olha Se Deus me vê com bondade Apesar de todos os meus tropeços Por que eu vou me ver com maldade? Se aquela pessoa que errou E que eu tanto critico Deus vê a ela também com amor Também vou vê-la assim Aquele erro dela foi Um momento de escuridão Se alguém não me deu a atenção que eu merecia Eu não vou me rejeitar por isto Todos nós somos pessoas limitadas Agora importa que eu Nunca esqueça de quem eu sou Filho de Deus Herdeiro de Deus Filho amado E qualquer que seja a situação difícil Que hoje nós estamos passando Saiba que toda a dificuldade hoje Está apenas querendo Fazer com que a gente acorde Saia desse pesadelo Que a gente mergulhou Por faltar amor na nossa vida E por a gente ter se identificado Com essa carência Não Hoje estamos surpreendos E eu devo me tratar assim Devo me olhar bem Devo saber que eu sou uma pessoa boa Que eu tenho um potencial Que Deus me ama Que eu tenho o direito de recomeçar Que eu tenho o direito de refazer Mas que eu não devo nunca deixar De acreditar que eu sou o amor E que Deus é o amor em mim Dê-se Esse presente para você Entregue-se ao amor Que Deus nos abençoe Você acompanhou na web rádio fraternidade o programa Conversa Amiga Apresentação José Carlos de Luca